E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Rayman Legends. O jogo está disponível na Epic Store e é muito bom, tinha para Wii U, e agora disponível no PC de graça, eu não perdi tempo e baixei. Para você que conseguiu aí na Epic Store e está tendo um problema, é só baixar o Wii U Play depois de associar a conta que resolve, viu? Fica a dica aí, porque eu tive uma dor de cabeça para iniciar o jogo. Vamos lá, vamos começar. Olha lá, agora sim começou. Uma historinha simples, né? Os heróis estavam dormindo, o mundo estava em uma era de sonhos, e aí começaram a surgir os pesadelos que são esses monstros. E é isso, a gente vai tratar isso. É bem bonito para um jogo de 2013. Olha lá, corda, Rayman. Dá para ficar mal. É uma arte bastante diferente, né? Às vezes não tem os braços nem as pernas, só as mãos e os pés flutuando. Olha lá. Está um menininho. O objetivo é salvar esses menininhos, né? Eu estou tentando aprender aqui os comandos, mas... Nossa. É simples? Isso. Beleza. A música é muito boa. A gente vai jogar a primeira área. Também é obrigatório conseguir... O que é isso aqui? Bom, você tem que prestar atenção a todos os detalhes, que tudo... Praticamente tudo é interativo. Já estão os menininhos aqui. Tem muitas áreas secretas também. É um jogo que ele começa bem... Bem simples. Opa, perdemos... Nossa, perdemos dois. Que tristeza. Tá dando tudo errado. Opa. Isso não pegou necessário a quantidade de... Vagalumes, mas salvamos aí o menininho. Jogamos um coração. Não sei pra que serve. A gente pode pedir ajuda... Pros coleguinhas. Ixi, a gente já pulou pra outra área. Poderia ter explorado melhor. Vamos pegar o auxílio do amiguinho. Vamos explorando e pegando tudo que dá. Ó. Falei que possivelmente dá pra entrar, mas vamos dar uma olhadinha aqui antes. Não achamos nada. As áreas são grandes. Tem algum bichinho por aqui. Tá, eu achei que era possível fazer alguma coisa ali, mas tá bom. Menininho escondido. Até então, tá dando tudo certo. A movimentação é... Eu achei que era tipo... Ácido, mas não é. Olha aí. Só resgatando os menininhos, hein. Uou. Ó, aqui tem que ter cuidado, hein. Você pode... Tentar resgatar e acabar... Fazendo mal aí, pô. Pros menininhos. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, interessante. Calma, calma, calma. Coitado. Tá batendo aqui no bichinho. Deixa ele. Tem uma área bastante interessante. Tem que girar. Tem que girar. É muito... É muito... Posso dizer. Não é que é bem pensado. Tem muita coisa diferente. ao longo do jogo. Salvamos mais um, faltam só dois. É sempre importante resgatar todos os menininhos. Esqueci desse detalhe, ele gira o cabelo dele ou as orelhas, não sei, e consegue voar. A gente ainda é tipo um tutorial, né? Bem simples. Mas aí eu já conto aqui como é a terceira área. Falta pouco, hein? Pronto. Salvamos todos os amiguinhos. Pronto. Aí, agora foi. Muito melhor, né? Um leve desacerto. Aí, área completa com sucesso. Apareceu um negócio do gameplay na frente para estragar. Temos medalha de troféu de ouro. Agora vamos ver quantos negocinhos a gente juntou. Perfeito. Não foi muito perfeito, mas sempre contou como perfeito, tá bom. Muito bem. Tem setecentos meninos para ser resgatados. O ideal é resgatar todo mundo para abrir o máximo de quadros... ... Vamos fazer mais uma área aí, né? ... 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 Se eu não me engano... ... 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 Eu não posso dizer... Minha nossa! Tem umas horas que tem um monte de vagalumes juntos... Isso, vagalumes! Nossa, foi difícil! E esses são tipo os saves da área, né? Que tristeza, hein? Perdemos aí a oportunidade ou não? Não! A gente tem que lembrar muito bem o caminho! Bola quadrada, triângulo, bola! Deixa o menininho só aqui... Olha lá! Quadrado... Deu tudo certo no final! Mais um! E vamos indo! Não lembro pra que que servem essas moedonas... Tem coisa que eu não lembro, eu joguei o jogo completo! Vamos indo! Vamos indo! O que é que eu Lquierdo? Ouentão? O que é isso? Vou subir aqui e ver o que é que tem para cá. Outra daquelas áreas secretas. Não é longo, não é, o vídeo? Muito resgatado. Muito bom. Mais uma parede sólida. Mais uma parede sólida. Conseguimos, valeu. Valeu a pena. Olha lá, está meio dos ossos escondido. Vamos passar aqui. Perfeito. Está em pé agora, tudo muito bem. Será que ele cresceu? Isso que eu sei! Ah, minha nossa! Quase! Para cá não parece ter nada. Legal que ele fica te orientando mesmo. Você já passou muitas dificuldades, mas ainda assim te instrui. Aqui os vagalumes que eu falei que são um save. Muito bem, falta pouquíssimo. Meu chefe. Tem uma selada marapuca. Tem uma selada marapuca. Tem uma selada marapuca. Olha! Isso aí é trash. Esses bichos aqui. Resgatou todo mundo. O que é isso aqui? Acho interessante também essa transição de áreas. Acho bem bonito. Minha nossa! Me deixa! Aí! Transtorno, às vezes... Às vezes me complico. Aí, ó! Todos os menininhos. Ó! Fizemos muito mais do que o necessário. Agora sim, foi uma área bem feita. Muito bem! Desbloqueamos... Desbloqueamos outro personagem. E também outra área. Por isso que é importante... Pegar bastante... Resgatar bastante amiguinhos. E aí, como eu falei, tem uns... Desafios, né? Uma coisa interessante. Tem aqui uma caixa. Não lembro dessa caixa não, né? Vamos abrir. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Legal! Vemos alguma coisa. Vamos lá com mais uma criatura. Olha! 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 Tá aí as criaturinhas... Tipo colecionáveis, né? Tem muita coisa assim. Tá vendo? Tem uma área de criaturinhas. É enorme! Tem muita coisa pra juntar. Pra juntar. Agora o jogo normal. É onde... Aqui é o jogo normal. O legal é deixar tudo assim bonitinho. Como vocês podem ver... A área é bem grande. Tem coisas... Tem surpresas bastante agradáveis. Conforme você vai avançando. A gente vai parando por aqui. Senão o vídeo vai ficar imenso. Ninguém assiste vídeos imenso. Gostou de Rayman Legends? Baixa! Baixa! Joga! Mas se gostou do nosso vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Adore nossos vídeos. A gente joga... Metroidvania. Jogos indie. Recomendações. Desde quando. Jogos gratuitos. Como Rayman Legends. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre... A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva Amizade!